Eu tinha um pesadelo recorrente quando eu era criança. Que pesadelo? A Marianne. Ela é uma bruxa. Eu criei a Lizzie Larky pra lutar contra ela. E como a Lizzie se livra da Marianne? Eu não sei. Desde o começo, tá na minha cabeça. Eu estou te avisando. Vou te punir. E eu sempre cumpro minhas promessas. E eu sempre cumpro minhas promessas.